Então, a aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão breve de transformada de Fourier. Na aula passada, a gente concluiu, então, nossa discussão inicial de por que a gente precisa da mecânica quântica. A gente viu aquele experimento de dupla fenda, onde partículas individuais aparentemente reproduzem um padrão de interferência naquele experimento. Então, a gente tem que tratar o estado dessas partículas como sendo uma onda. Então, a gente tem que estudar a matemática de objetos ondulatórios, de ondas. Então, a gente vai começar com isso, revisando, hoje, transformada de Fourier, que é uma coisa que todo mundo já deve ter visto. Então, a aula de hoje é uma revisão. Então, se alguém tiver alguma dúvida, gente, durante a aula, por favor, me interrompa, ok? Então, primeiro, vamos começar com série de Fourier. Lembrando, né? Então, todo mundo aqui conhece a série de Taylor, né? Série de Taylor é uma aproximação para funções contínuas, né? Que tem infinitas derivadas, com a função f de x, que dá uma função dos números reais, dos números reais, por exemplo. E ela, se ela for contínua e tiver infinitas derivadas, né? Em torno do x igual a zero, eu posso definir uma série, que é uma soma de n igual a indo de zero, o índice n de zero tem infinito, desses coeficientes a n, x elevado a n. E esses coeficientes a n, né? O valor deles especificam a função. Então, a gente pode obter esses coeficientes tomando valores da função, por exemplo, o valor de f de zero, ele nos dá o coeficiente a zero, né? Porque eu pulo x igual a zero aqui, né? x elevado a zero dá um. Então, essa série daqui, eu posso escrevê-la como a zero mais a um vezes x mais a dois vezes x ao quadrado. Por aí vai, né? Então, quando eu plugar f de x igual a zero, todos esses termos vão morrer, todos eles dependem de x, eu estou fazendo x ser igual a zero. Então, eu vou ter essa relação aqui para o f de zero em termos do coeficiente a zero. Se eu quiser o coeficiente a um, eu posso calcular a primeira derivada de f de x. Essa primeira derivada, derivada de um termo constante é zero, a derivada de um termo que depende linearmente com x é um, então isso aqui vai ser um, mais dois a dois x mais três a três x dois e por aí vai. Então, o f de linha avaliado em zero, derivada primeira da função avaliada em zero, eu vou ter que plugar zero aqui, todos esses termos vão morrer. Então, isso aqui é dado pelo a um. Então, eu vou repetindo esse processo, por exemplo, eu posso calcular agora f de duas linhas, esse termo vai derivar uma constante é zero, então eu vou ter duas vezes a dois vezes, a derivada de x é um, mais três vezes dois, vezes a três, vezes x, mais termo de ordem superior. Então, só para fazer mais um exemplo, f duas linhas avaliado em zero, vai ser igual a dois a dois, então eu tiro que o a dois é igual a f duas linhas avaliado em zero, dividido por dois. Então, eu posso ir fazendo esse procedimento a de infinito, e eu vou chegar à conclusão de que a minha função f de x, se ela tiver infinito de derivada em torno do zero, eu posso representar ela como o f de zero, mais o f linha avaliado em zero, vezes x, mais f duas linhas avaliado em zero, vezes x ao quadrado, sobre dois. Se eu pegar o próximo termo, isso vai ser f três linhas avaliado em zero, dividido por três vezes dois, x ao cubo, e por aí vai. Dois é dois vezes um, três vezes dois vezes um é a mesma coisa, então eu posso escrever esse denominador aqui como fatorial, então isso vai ser uma soma em n indo de zero até infinito, a derivada de ordem n, da minha função avaliada em zero, dividido por n fatorial, vezes x elevado a n. então essa é a série de Taylor, só lembrando. Todo mundo lembra disso, eu espero, eu acho que a gente, a essa altura a gente vai precisar muito disso, então a gente vai, eu resolvi lembrar, só para, para todo mundo, ter uma memória refrescada. Alguma dúvida sobre isso, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que você sempre quis perguntar sobre série de Taylor, mas você nunca teve coragem? Agora é a hora. Eu queria saber em que tipo de ocasião a gente olha para a conta e vê que a gente precisa usar uma, a gente precisa expandir em Taylor. Então, a expansão em Taylor, a gente vai ver vários exemplos dela ao longo do semestre, a gente vai usar diariamente. Quando você estiver avaliando, por exemplo, uma determinada função próxima de um valor x pequeno, você vê que essa função, ela é aproximadamente uma constante, mais uma função linear em x, mais uma função quadrática em x, então, dependendo do tamanho, do valor x que você estiver interessado, você pode truncar essa série, por exemplo, na ordem 1. Então, você pode aproximar qualquer função que admita uma série de Taylor, você pode aproximar por uma função afim, do tipo A mais Bx, ou por uma parábola. Então, a gente tipicamente usa série de Taylor quando a gente quer aproximar alguma coisa por um polinômio. Entendeu? Então, você vai ver ao longo do semestre vários exemplos disso. Obrigado pela pergunta. Não sei se eu respondi a essa pergunta, se você quiser comentar mais alguma coisa, eu posso falar mais. Não, não, respondeu. Justamente porque eu sempre ligava com isso, e geralmente a gente vai até o segundo termo, porque a aproximação geralmente já é boa. Mas aí eu nunca... Eu ia ficar me perguntando como é que seria quando eu estivesse em uma conta sem saber o resultado, obviamente, e eu precisasse usar isso. Às vezes você tem que ir para o termo de ordem superior. Olha só, tem algumas funções, por exemplo, se essa primeira derivada aqui for zero, você tem que ir à ordem superior, porque senão a função vai ser uma constante para você. Claro que tudo depende do seu nível de precisão. Mas, por exemplo, a série de tê-lo para o cosseno, o cosseno de x, ela vai ser o cosseno de x avaliado em zero, isso daqui dá um, mais a derivada do cosseno é menos seno, isso aqui é menos seno a derivada, só que menos seno avaliado em zero dá zero. Então, a derivada do seno é cosseno, então, o terceiro termo vai ser menos cosseno avaliado em zero, que dá menos um x quadrado sobre dois. Então, essa série aqui do cosseno, ela só tem esse termo aqui de ordem zero e o primeiro termo relevante é de ordem dois. Então, realmente depende do caso, depende da função. O próximo termo vai ser de ordem quatro. Depende do problema, nem que você vai estar lidando. Depende do problema, depende do que você quer fazer, depende do seu grau de aproximação, depende de uma série de coisas. É verdade que a gente fica acostumado a truncar a série em ordem um ou, no máximo, em ordem dois, porque, na maioria das vezes, a gente só está interessado nisso mesmo. Mas depende de infinitas coisas do problema. Mas é muito bom você perguntar isso. Então, eu prefiro que vocês perguntem tudo agora do que... Assim, a gente está aqui para... Ninguém vai perder tempo. A gente vai relembrar as coisas e a gente vai... É melhor do que passar em branco e aí vocês não entenderem alguma coisa e depois ficar... Eu prefiro muito mais saber que vocês estão aprendendo coisas de fato, se vocês tiverem dúvidas, do que ninguém pergunta nada. A gente vai até o final e aí no final todo mundo ficou confuso ou várias coisas ficaram com buraco no caminho. Então, eu prefiro que... Eu prefiro ser interrompido. Alguma dúvida mais sobre a série de Taylor, gente? Ou a gente pode passar? Beleza, então vamos passar. Então, vamos falar agora da série de Fourier, que é uma coisa análoga à série de Taylor. Uma ideia parecida, mas é um pouco diferente. Então, da mesma forma que a série de Taylor aproxima uma função por polinômios, né? Então, isso aqui... A série de Taylor é uma soma de monômios, né? Então, eu posso pensar que eu estou pegando... Eu posso pensar que eu estou pegando cada um desses monômios, né? x elevado a zero, x elevado a um, x elevado a dois, x elevado a três, por aí vai. Então, eu posso falar de um conjunto de monômios B, e a minha função... Eu poderia chamar isso aqui de... Bom, o monômio x zero, eu posso chamar de V zero. O monômio... Posso botar uma anotação de vetor aqui, se eu quiser. O monômio 1, eu posso chamar de V1. 2, eu vou chamar de V2, e por aí vai. Então, a minha função f de x, ela é uma soma desses monômios, né? De n de zero até infinito. No caso da série de Taylor, x elevado a n, eu posso escrever isso daqui como sendo uma soma de n de zero até infinito. a n vezes o vetor que vem n. Então, eu posso imaginar, né? Que esses monômios, eles definem uma base de um espaço vetorial, e a minha função é um vetor desse espaço vetorial. A minha função, ela é um vetor que é uma combinação linear dos elementos dessa base. Essa é a ideia, tá? Estou falando a ideia por trás. Eu posso pensar em funções como vetores, se eu quiser. Então, a gente tem que desenvolver uma certa teoria matemática para falar isso, mas eu estou passando a ideia para vocês. primeiro. Primeiro, vocês terem uma visão geral da coisa. Então, é como se cada carinha desse aqui fosse um vetor. A gente pode definir uma noção de ortogonalidade, depois a gente vai fazer isso, um produto interno, né? Entre esses vetores, né? E uma função qualquer no meu espaço vetorial, ela é uma combinação linear desses vetores de base. Então, se vocês lembrarem lá de álgebra linear, um espaço vetorial, ele é... A gente tipicamente pensa em vetores como sendo vetores no plano, né? Na física básica, a gente pensa nisso, um vetorzinho. É uma setinha, né? Ele tem componentes, x, y. Esse daqui é um vetor v em R2, por exemplo. Isso é um vetor feito de números, né? Os componentes dele são números, né? E aí a gente tem as regrinhas de espaço vetorial, né? Esse daqui é o nosso espaço vetorial v, no caso R2, né? E aí o espaço vetorial tem um conjuntinho de regras lá que vocês podem pegar qualquer livro de álgebra linear e vê-la. Então, algumas das regras são que se eu tiver vetor v e o vetor w que pertencem ao meu espaço vetorial, né? Então, v mais w também pertence ao meu espaço vetorial. Outra regra é que existe um vetor, um vetor nulo. Tal que se eu somar qualquer vetor e um vetor nulo, isso daqui é igual ao próprio vetor. É um vetor que tem as entradas zero, né? Tem uma série de regras, por exemplo, se eu pegar um número lambda que pertence aos números reais, então eu tenho que lambda vezes v também é um vetor no meu espaço vetorial. Tem uma série de regrinhas assim. Vocês vão lembrar lá de álgebra linear. É um produto interno, né? que dados dois vetores v e w, eu posso associar, às vezes é escrito assim, olha, isso daqui é um símbolo de produto interno, dados dois vetores v e w, eu posso associar um número real que é dado por esse bracket aqui, isso daqui é um número real, às vezes isso aqui é escrito como v produto escalar w, é a mesma coisa, só que é uma outra anotação para a mesma coisa, certo? todas essas regras de produto, de espaços vetoriais, eu posso construir regras análogas aonde, ao invés de eu lidar com setinhas, uma direção no espaço, no R2, eu posso lidar com funções, por exemplo, para para pensar, se eu tenho duas funções num certo espaço, por exemplo, x1 e x2, x elevado a, x e x ao quadrado, são dois monômios, são polinômios em geral, a soma desses dois polinômios também é um polinômio, então essa regrinha aqui está satisfeita, não é? Também existe o polinômio, a função zero, o monômio zero, y igual a zero, uma função nula, isso é um vetor nulo, se eu multiplicar um número por uma função, ela continua sendo uma função, essa parte aqui do produto interno, a gente vai ver como é que a gente vai definir, a gente vai gastar uma boa parcela do nosso tempo falando isso, mas eu estou falando para dar uma visão geral para adiantar essas ideias. Então, todas essas regras de espaços vetoriais que a gente aprende em Ausbring-A, elas meio que podem ser generalizadas para espaços de funções, então se você quiser a gente pode pensar em funções como vetores, por isso que a álgebra linear vai ser tão importante em mecânica quântica, que no final das contas a gente vai estar fazendo espaços vetoriais onde os elementos desses espaços vetoriais não são setinhas como a gente está acostumado a pensar em física básica, mas são funções, são as funções de onda. Tem algumas sutilezas que até então em álgebra linear, em mecânica clássica, enfim, nas matérias que a gente fez até agora, a gente lida com espaços vetoriais de dimensão finita, em mecânica quântica a gente vai precisar lidar com espaços vetoriais de dimensão infinita, então tem algumas sutilezas nessas definições de espaço vetorial que precisam ser lidadas, os matemáticos lidaram com isso, então a gente fala não em espaços vetoriais como a gente lia em álgebra linear, mas a gente fala em espaços de Hilbert, por isso que tem um nome especial, espaço de Hilbert, porque o espaço de Hilbert é a definição matemática que engloba todo o ferramental necessário para você lidar com espaços vetoriais de dimensão infinita, de forma bem definida, então tem toda uma literatura matemática disso que a gente não vai entrar em detalhes, porque esse é um curso introdutório de mecânica quântica, mas a gente vai falar disso o suficiente para vocês saberem o que é. alguma dúvida sobre isso, gente? Então eu posso falar, eu tenho essa ideia de tratar funções como vetores, a série de Taylor é um exemplo, isso aqui é uma combinação linear, uma função que admite uma série de Taylor, ela pode ser escrita como uma combinação linear de monômios. Agora a gente pode falar de série de Fourier, que é uma ideia análoga, que eu tenho uma função f de x, essa função agora vai estar definida no intervalo de menos l até l, para os números reais. Então eu posso falar de série de Fourier, que é o seguinte, é uma expansão dessa função, é um índice n que vai de menos infinito a mais infinito, eu vou ter os coeficientes cn da minha combinação linear, só que agora em vez de monômios, eu vou lidar com funções exponenciais mais complexas. Só lembrando para quem não está acostumado, essa aqui é uma exponencial complexa, a gente pode lidar com ela através da fórmula de Euler. A fórmula de Euler, ela diz que é elevada em vezes teta, é cosseno de teta, mais i seno teta, tem várias formas de demonstrar isso, eu vou deixar como um exercício para vocês demonstrarem, demonstra isso, se você nunca viu a demonstração estar na hora, vou demonstrar essa forma, uma forma de demonstrar isso é por Euler, então você expande isso aqui em Euler, expande isso aqui em Euler, expande isso aqui em Euler, e aí você faz a soma dessas três séries de Euler, você soma essa com essa, multiplicando por i, e aí você compara termo a termo, até o infinito, você vai ver que elas coincidem, os termos, aqui você vai ter uma série de termos, aqui você vai ter alguns termos dessa função e aqui você vai ter outros termos dessa função, mas eles se completam, você soma eles e eles se completam para você ter exatamente a série de Taylor desse carinha aqui, e esse i aqui ele está lá para levar em consideração o fato de que aqui você vai ter uma série de Taylor, vai ser i vezes teta elevado a n, quando o n for par, por exemplo, o i ao quadrado vai dar menos um, quando o n for ímpar, ele vai dar proporcional a i com sinal trocado, então tentem fazer a conta, que é uma coisa mais importante, então é assim que a gente lida com funções exponenciais complexas. Então qual que é a ideia da série de Taylor, perdão, da série de Fourier? Esses coeficientes a n na série de Taylor, eles definem a função. Na série de Fourier, os coeficientes cn também definem a função. Esses carinhos aqui, eles definem uma função. Mas eles são pesos, porque olha só, eles são pesos para o seguinte, isso daqui é como se fossem funções ondulatórias, são ondas. Você pode ver através da fórmula de Euler, que isso aqui é um cosseno de teta mais um i vezes seno de teta. Esses cn, eles são coeficientes que vão definir a nossa função. Então, como isso aqui são ondas, eu estou somando ondas com um certo peso, com uma certa amplitude, a ideia aqui é que eu vou somar várias notas fundamentais, várias frequências fundamentais, e o resultado dessa soma por interferência vai me dar a função que eu quero. então a ideia traz disso, a ideia conceitual, a gente tem aqui o nosso intervalo de menos L passa pelo zero até L, e aí eu vou ter várias notas fundamentais aqui. Então vai ter uma que é assim, vai ter uma que é assim, vai ter uma que é assim, e por aí vai. E aí eu vou multiplicar essas notas por pesos, C1, C2, C3, por aí vai. E aí eu vou somar esses pesos, e no final das contas eu vou ter uma função que é maluca lá, que a minha função é fnx, por interferência. Então a ideia de interferência está totalmente incorporada. que a gente estava vendo na aula passada sobre interferência. Que vão ter notas, que, por exemplo, se eu tiver uma soma assim, que são fora de fase, eu vou ter interferência destrutiva. Se eu tiver notas em fase, eu vou ter interferência construtiva. isso aqui aumenta o valor da função nesse ponto, isso aqui diminui o valor da função nesse ponto. Então a ideia é que fazendo isso, com cuidado, escolhendo os coeficientes apropriados, eu consigo reproduzir qualquer função somando essas notas, qualquer função de menos L até L. Está clara a ideia, gente, conceitual que traz isso? Isso é muito importante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Até agora não. Legal. Espero que esteja claro. Então, esses coeficientes Cn, eu posso pensar neles como uma função de n, por exemplo, e eu posso falar que eles são chamados de espectro de Fourier, espectro da função. Claro que eles são um conjunto discreto de números, então eu posso fazer um gráfico que vai de n, aqui é o C de n, então aqui eu tenho n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 6, menos 7, então o meu espectro de Fourier pode ser uma coisa que eu vou ter vários valores aqui. Assim. eu posso ligar esses pontos aqui só para efeito de prática. Repara que eu sagazmente desenhei o espectro de Fourier simétrico em relação ao zero, alguém sabe dizer porquê? porquê que eu fiz isso? Não precisa ser sempre assim, mas se eu não fizesse isso na minha aula de hoje não seria consistente, alguém sabe dizer porquê? Alguém quer arriscar? Eles se metem em relação ao zero. Seria por causa da paridade da função que você vai analisar? não, não é por causa da paridade não. É porque da periodicidade não, no espaço de Fourier? Não. É porque eu botei aqui que a função era nos números reais e aqui eu tenho um número complexo. Só que repara que ele soma de menos infinito até mais infinito. Então ele pega notas, né? Esse n aqui pode ser frequências negativas e frequências positivas. As frequências dessa onda aqui. Então se eu quiser que a minha função seja real, esse espectro tem que ser simétrico em relação ao eixo do zero. Porque eu tenho que somar sempre coisas do tipo e elevado a i n vezes x com e elevado a menos i n vezes x. Isso daqui seria um cosseno de nx. Duas vezes o cosseno. Então eu fazendo ela simétrica eu garanto que a minha função é real. Então isso é só uma particularidade da aula de hoje mas eu não precisava fazer isso. Eu posso falar de funções complexas. De fato eu estou falando de funções reais só para ser mais simples agora no início mas a gente vai passar o semestre inteiro falando de funções que tomam valor dos números complexos. Faz sentido isso, gente? Deu para entender a explicação? Um detalhe entre linhas se eu não falasse nada vocês iam entender do mesmo jeito e não iam fazer diferença nenhuma. Bom então repara o seguinte que a gente tem essa série de Fourier e eu quero saber como é que eu calculo esses coeficientes então vamos olhar vou escrever ali embaixo de novo a série de Fourier então a série de Fourier ela é f de x é uma soma de n igual a menos infinito até mais infinito cn e elevado a i n e x sobre l x está entre l e menos l então essa é a série de Fourier eu queria discutir agora como que a gente calcula como calcular os coeficientes c de n então a gente calcula os coeficientes c de n da seguinte maneira eles são expressos como essa fórmula aqui c de n vai ser igual a 1 sobre 2 l uma integral de menos l até mais l f de x vezes e elevado a menos i n e x sobre l integral em d x ok todo mundo lembra dessa fórmula? então vamos ver porque que ela é verdade então vamos calcular isso aqui vamos fazer a integral vamos fazer em vermelho então 1 sobre 2 l integral de menos l até l eu vou ter que inserir aqui dentro o valor da função então vou ter que inserir essa fórmula aqui para a função dentro dessa dessa expressão certo? então isso vai ser uma soma em n eu vou chamar de n' porque eu tenho que somar sobre um índice mudo né então eu vou mudar o índice porque já tem n lá na definição do cn de n' n menos infinito até mais infinito c de n' e elevado a i n' e elevado a i n' n' i x sobre l e elevado a menos i n i x sobre l integral em d x bom isso aqui vai ser 1 sobre 2 l essa soma daqui em n' eu posso tirá-la para fora da integral porque a integral é d x Então, isso aqui vai ser uma integral em n' menos infinito até mais infinito. O cn' também não depende de x, então eu posso tirar ele da integral. Então, cn' e aqui eu vou ter uma integral de menos L até L, de E elevado a I, Ix sobre L, n' menos N. Estou juntando essas duas exponenciais em uma exponencial só, e aí a integral em Dx. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 2L, soma de n' de menos infinito até mais infinito, cn'. Agora, vamos performar essa integral aqui. É a integral da exponencial. Então, a integral é a antiderivada, então a antiderivada da exponencial é a própria exponencial. Só que essa exponencial tem esses pré-fatores aqui. π L, n' menos N, vezes x. Então, quando eu derivar isso, vai descer todo esse pré-fator aqui. Então, eu tenho que dividir por ele. Então, vai ser L sobre I, I, n' menos N. Concorda? Todo mundo de acordo com isso? E aí, essa integral é avaliada em menos L e mais L. Então, são os limites de integração. Então, quanto que vai dar? Isso daqui vai ser 1 sobre 2L, uma soma de n' de menos infinito até mais infinito, cn'. Aqui eu vou ter L sobre 1 vezes π, n' menos N. E agora eu vou avaliar o limite da integral, que vão ser E elevada a I, I, n' menos N. Menos é elevada a menos Iπ, n' menos N. Vou fechar o parênteses. Bom, isso daqui é igual a 1 sobre 2L, soma de n' de menos infinito, até mais infinito, cn' L sobre I, n' menos N. E isso daqui é igual, pela fórmula de Euler, isso é 2 vezes I, vezes o seno de π, n' menos N. Todo mundo concorda que é aqui? Alguma dúvida, gente, nessa verificação? Se tiverem dúvida, por favor, me interrompam. Então, vamos lá. Então, eu tenho um L aqui que cancela com um L aqui, eu tenho um 2 aqui que cancela com um 2 aqui, esse I mata esse I. Então, isso daqui vai ficar igual a uma soma de n' de menos infinito até mais infinito, cn'. E aqui eu vou ter seno de π, n' menos N, dividido por π, n' de menos N. Então, repara que essa função aqui, ela tem essa cara especial da função seno cardinal. Chamada função sinc. Função sinc de um número teta, dividido pelo número teta. A função sinc de um número teta, que é o seno cardinal, ela é definida como sendo o seno de teta dividido por teta. E essa função, ela tem uma propriedade importante, que quando a gente toma o limite de teta em 1 para 0, da função seno cardinal, isso daqui é igual a 1. Então, esse é um resultado de cálculo 1, que a gente tem que lembrar, que é muito útil ter sempre no bolso. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho duas possibilidades. Na primeira possibilidade, N' é diferente de N. Se N' for diferente de N, esse numerador aqui, esse numerador é diferente de zero. E aqui eu tenho seno de uma diferença de números inteiros, multiplicado pelo ângulo π. Então, isso daqui é um número inteiro vezes π. Só que o seno, ele é aquela função trigonométrica. que está aqui, o seno está aqui. Então, quando eu tenho um múltiplo de π, o múltiplo de π está ou aqui ou aqui sempre. Então, aqui é zero, aqui é π, aqui é 2π, aqui é 3π, 4π, 5π e por aí vai. Ele corre para lá o plano trigonométrico. Isso daqui vai ser um múltiplo de π, o seno é sempre zero para o múltiplo de π. Então, quando N' for diferente de N, isso daqui dá zero. Agora, quando N' for igual a N, esse argumento dá zero e aqui embaixo dá zero. Isso daria um zero sobre zero. Você pode usar a regra de Lopital ou o que quer que seja para demonstrar essa propriedade do seno cardinal. Isso vai para 1. Então, isso daqui é C de N. Então, esse resultado da integral ele pode ser escrito como sendo C de N' vezes Δ de N' que é igual a C de N. Então, está demonstrado aí. Como é que calcula? Como é que a gente faz para calcular o coeficiente C de N a partir da função. Então, se eu tiver a função, eu consigo achar os coeficientes de Fourier dela fazendo essa integral aqui. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Alguém quer perguntar? Beleza. Então, se está claro, vamos adiante. Então, agora vamos falar sobre a transformada de Fourier. É uma espécie de série de Fourier para um domínio infinito. Então, de novo, eu não sei quanto de matemática o pessoal que está assistindo aí gosta, mas a ideia aqui não é a gente ter rigor matemático. A ideia aqui é a gente ter uma intuição física por trás da coisa e relembrar esses conceitos que a gente vai usar muito ao longo do semestre inteiro. Então, quântica 1 é basicamente isso. Transformada de Fourier e algebra linear. Tem muita física também, mas essas três coisas precisam estar lá. É igual as pedras do infinito. Você tem que ter as três, senão você não consegue acompanhar. Então, e se a gente quiser representar funções no domínio infinito? Então, a minha função ela agora vai ser uma função de menos infinito a mais infinito. Os números complexos, vai dar um número complexo agora. Então, vou pegar valores dos números reais. Os números reais. E ela vai me dar um valor complexo. Então, eu vou definir aqui esse número K, que é dado por N I sobre L. E a gente vai tentar fazer a coisa mais simples que tem, que é tomar L grande. Se eu tomar L grande, o delta K, que é o que é o incremento em K, o incremento em K é o N mais 1 pi sobre L menos o N pi sobre L. Isso aqui é igual a pi sobre L. Então, esse delta K que eu incremento, ele vai a zero quando eu tomo o limite de L indo para infinito. Então, vamos olhar para essas expressões que a gente acabou de discutir nesse limite em que L é grande. Então, vamos olhar para F de X. Ela admite uma série de Fourier. Eu tenho que somar de N e de menos infinito a mais infinito. Eu tinha um CN aqui, eu tinha um L elevado a I N pi X sobre L. Agora, eu vou multiplicar por delta K e vou dividir por delta K. Esse aqui é L sobre pi. Então, repara que aqui eu multipliquei por 1 sobre delta K e aqui eu multipliquei por delta K. Então, eu multipliquei por 1. Não fiz nada. Multiplicar por 1 é fazer nada. Agora, a nossa série é para o CN, como é que era a expressão para o CN? A expressão para o CN ela era igual a 1 sobre 2Pi. Perdão, 1 sobre 2L, integral de menos L até L F de X é elevado a menos I N I X sobre L vezes DX. Agora, eu posso transformar essa expressão um pouquinho. Se eu multiplicar isso aqui por L sobre Pi, eu tenho que multiplicar L sobre Pi aqui. Esse L cancela com esse L. Aqui fica 1 sobre 1 sobre 2Pi. E agora, eu posso definir uma nova função CN, L sobre Pi. Eu posso definir isso aqui como sendo um C índice L de K. CN, a gente já tinha falado que pode ser visto como uma função de N, mas o N e o K estão relacionados por essa relação aqui. Então, o CN, eu posso ver ele como uma função C de K. está certo? Então, estou só redefinindo, dando novos nomes. Então, segundo essa nova definição, isso daqui é agora CL de K. Só que agora, repara o seguinte, eu posso também botar aqui meu CL de K. Mesma coisa. De novo. Eu tenho L sobre Pi CN, isso é o CL de K. Então, tudo isso aqui é CL de K. Vou escrever de novo melhor. Então, com essas duas definições, a gente pode reescrever isso tudo como seno. Bom, CL de K é o coeficiente de Fourier. Ele é 1 sobre 2π integral de menos L até L F de X elevado a menos i. Quem é o K? O K é o K pi sobre L. Então, n pi sobre L. Tudo isso aqui eu posso escrever como K. Aqui é e elevado a menos i K a X. E essa integral é sobre dx. Enquanto que o F de X vai ser uma soma de n indo de menos infinito até infinito. só que o n está relacionado com K. Daqui eu posso tirar que n é igual a L K sobre pi. Então, eu posso falar que a soma vai de L K sobre pi indo de menos infinito até mais infinito. Isso daqui vai ser o CL de K e elevado a I K X como estava escrito aqui e elevado a I isso daqui é o K K X então CL de K e elevado a K X vezes delta K Só que agora eu reparo que se eu tomar o limite de L indo para infinito isso daqui tudo vira uma soma de Riemann lá do cálculo que é a definição de uma integral então essa soma ela vira uma integral então tomando esse limite de L indo para infinito a gente pode escrever a nossa forma quase final eu vou definir a função C de K como sendo o limite de L indo para infinito de C L de K aonde o C L de K está definido dessa forma daqui então isso daqui vai ser 1 sobre 2 pi uma integral de menos infinito a mais infinito que agora o L vai ser tomado por infinito F F de X L elevado a menos I K X D X e o F de X também tomo um limite de L indo para infinito essa soma de Riemann vira uma integral então posso escrever o F de X como sendo uma integral de menos infinita mais C de K eu tomei o limite de L para infinito isso vira por definição C de K e aqui eu tenho L elevado a I K X o incremento D K que agora é um infinitesimal porque esse delta K a definição dele era delta K era pi sobre L agora o L foi para infinito isso fica arbitrariamente pequeno conforme eu vou tomando esse limite para conseguir um incremento diferencial lá do cálculo um então eu tenho meu par de Fourier eu vou botar uma caixinha aqui e isso define a transformada de Fourier então a transformada de Fourier nada mais nada menos é do que o limite contínuo da série de Fourier série essa para a qual vocês têm uma intuição através dessa ideia de interferência você está pegando uma função e você quer expressar ela como a composição de várias funções de frequências bem definidas então no fundo no fundo quando vocês pensarem mentalmente na transformada de Fourier de uma função vocês têm que olhar para essa integral como uma soma e vocês estão somando várias ondas planas são esses L elevado a I e KX com uma amplitude dada pelo espectro de Fourier da função só que é uma soma contínua então no contínuo esse C de K ele passa a ter dimensões do espectro é uma densidade de amplitude esse C ele tinha um π sobre L dividindo lá esse 1 sobre L dimensionalmente dá uma uma noção de densidade e a mesma coisa o espectro eu posso obter da mesma forma como eu obtive os coeficientes da transformada da série de Fourier fazendo uma integral aqui eu também faço uma integral e eu obtenho o meu espectro C de K tem só mais uma modificação que eu quero fazer que é uma convenção moderna sobre isso que é a que a gente vai usar a gente vai definir uma função F de K que é igual a raiz de 2π vezes a nossa função C de menos K e a gente vai trabalhar com essa F de K ao invés de trabalhar com C de K e F de X por que isso? porque se vocês repararem aqui eu não tenho nada no prefator e aqui eu tenho 1 sobre 2π então tem uma certa assimetria tá certo? nessa nessa definição desse par de Fourier mas eu posso trabalhar ao invés de trabalhar com C de K eu posso trabalhar com C de menos K vezes raiz de 2π e aí eu posso definir essa função F de K e só falar dela chamar ela de espectro de Fourier então nessa convenção moderna transformada de Fourier fica simétrica então posso escrever o F de K como sendo igual a 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito até mais infinito F de K F de X é elevado a I K de X integral de DX e eu posso falar do Fzinho de X que é igual a 1 sobre raiz de 2π então aparece o mesmo prefator para os dois integral de menos infinito até mais infinito F de K é elevado menos I K X de K então essa é a convenção que a gente vai adotar ao longo do semestre para a transformada de Fourier em mecânica pôntica alguma dúvida gente sobre isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? só para efeito de curiosidade se alguém puder no chat tem muitas pessoas na turma eu não conheço as pessoas não sei de onde elas vêm nem no background se vocês puderem me dizer no chat quem nunca viu isso pode mandar um sei lá um oi ou eu sei lá tipo quem nunca nunca viu essa novidade completa nunca vi isso nunca vi isso na vida uma pessoa mais alguém gente algumas pessoas nunca viram outras viram muito de leve o que isso quer dizer? não quer dizer nada Alex eu não entendi é só sim ou não? ah entendi então você já viu então tá legal tem variado quem nunca viu eu espero que não esteja sendo tão doloroso assim que esteja sendo claro e que vocês possam aprender a gente tem que ter a gente tem que ter o approach a gente tem que ter essa essa abordagem né de de praticidade então se eu nunca vi isso então vamos aprender agora porque a gente vai precisar a gente vai precisar muito não dá pra fazer mecânica quântica sem saber isso muito bem então o pessoal que nunca viu não é motivo de desespero mas é é importante correr atrás dessa dessa dessas coisas Thiago tu pode só repetir pra mim por favor a parte do porque tu colocou C de menos K tu mudou a varidade lá na convenção é uma convenção né tem vários livros por exemplo o pessoal de sinais sistemas em eletrônica ou eles usam outras convenções talvez análise de dados usa outras convenções não sei mas em mecânica quântica a gente usa essa convenção a gente chama de bom você tem porque você pode pensar assim a transformada de Fourier de uma função dada a função define o espectro dela né e aí eu posso definir o espectro dessa forma daqui ou eu posso definir o espectro como sendo esse F de K aqui nada muda entendeu eu só tenho que fazer uma mudança de variáveis então por exemplo C de K né seria o F de menos K então F de menos K então teria que fazer uma mudança de variáveis em K só que quando eu troco K por menos K ele muda de sinal aqui nos limites de integral mas ele também muda aqui no DK então tem uma dupla troca de menos então ela ela não troca de sinal no final das contas a única coisa que troca de sinal é esse E elevado a I KX tá certo então isso não é nada demais é só uma mudança de notação se você quiser é uma convenção e os físicos usam essa convenção porque aqui nessa 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 convenção as duas a função e a transformada de Fourier estão em pé de igualdade tá vendo você consegue ver que nessa nessa fórmula tem uma simetria enorme então olha só o espectro de Fourier uma inversa da outra né é não só exatamente aqui também é mas é porque aqui as duas tem um sobre raiz de dois pi na frente e aqui você a única coisa que muda é o sinal da exponencial que vai dentro da integral mas elas tem uma as duas tem uma uma simetria aqui né é só essa simetria existe lá em cima também só que aqui ela a simetria tá manifestada explicitamente entendeu então é na física a gente tem essa essa mania de manifestar as equações da forma mais simétrica possível e tem razões pra isso uma das razões pra isso é que daqui a pouco a gente vai ver né em mecânica quântica que você descreve o estado quântico das partículas em termos de funções que são funções que assumem valores nos números complexos são as funções de onda que a gente vai aprender a calcular e a partir das funções de onda a gente consegue calcular a probabilidade da gente obter resultados de medidas que a gente pode fazer sobre o nosso sistema então por exemplo se eu tenho um elétron numa determinada função de onda na base da posição então eu tenho a distribuição de amplitude de probabilidade do meu elétron está em algum lugar do espaço essa função de onda me dá a probabilidade das medidas da posição do elétron então se eu perguntar pro sistema onde está o elétron agora a probabilidade de encontrar ele aqui na minha mão vai ser dada por essa função de onda mas eu também posso fazer medida no momento do elétron na quantidade de movimento dele relacionado com a velocidade classicamente se você quiser pensar em termos de semiclássico então eu também posso fazer uma função de onda na base do momento que me diz qual é a probabilidade de eu encontrar o meu elétron com uma determinada quantidade de movimento p e aí a gente vai ver que essas duas funções de onda elas estão relacionadas por uma transformada de Fourier então eu quero tratar a posição e o momento em pé de igualdade eu quero que os dois tenham o mesmo tratamento matemático na minha teoria então daí essa convenção tão simétrica então é basicamente isso mas é uma convenção então vamos calcular alguns exemplos de transformada de Fourier então agora eu separei aqui vários exemplos para a gente fazer mas antes eu quero fazer uma integral que em geral várias pessoas não viram também então acho que vale a pena fazer que é uma integral que vai aparecer para a gente no semestre inteiro então agora eu vou tratar exemplos então o que eu quero dizer com exemplos eu quero dizer que eu vou oferecer para vocês funções f de x e que a gente vai calcular o espectro de Fourier delas tá bom quem deixou o som ligado eu só peço que se não tiver perguntas para se não pode falar mas se ficar desligado melhor pronto desliguei bom então vamos lá então vamos fazer exemplos exemplo mas antes do exemplo eu quero fazer uma integral última primeiro uma integral última que é integral da gaussiana então a gente tem em estatística essa função gaussiana função sino ou função uma distribuição de probabilidade normal que é dada por essa fórmula aqui é elevado a menos a x mais b ao quadrado dx quer dizer essa é essa é a função gaussiana não sei lá mais g de x essa aqui é a função gaussiana então eu gostaria de calcular a integral dessa função em todo o espaço de menos infinito mais infinito vamos chamar isso aqui de i de integral e eu quero calcular essa integral então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma substituição de variável então a substituição de variável é a seguinte eu vou chamar de x' eu vou falar que x' é igual a raiz de a x mais b daqui eu concluo que dx' vai ser igual a raiz de a dx da onde eu concluo que dx é igual a dx' sobre a raiz de a então substituindo isso daqui na integral eu posso escrever a minha integral i como sendo uma integral de e elevado a menos x' ao quadrado e aqui eu vou ter dx' sobre a raiz de a quando x for mais infinito x' é mais infinito então esse limite continua igual quando x for menos infinito o x' também é menos infinito então a minha integral eu posso escrever como sendo 1 sobre a raiz de a integral de menos infinito a mais infinito e elevado a menos x' ao quadrado dx' então eu posso resolver essa integral aqui i linha né onde essa i linha ela é da forma integral de menos infinito a mais infinito dx é elevado a menos x quadrado então se eu resolver aquela eu resolvo essa quer dizer melhor se eu resolver essa eu resolvo aquela tá bom gente alguma dúvida nessa substituição de variáveis alguém quer perguntar alguma coisa todo mundo lembra substituição de variáveis né legal qualquer coisa pergunta bom então vamos resolver essa integral então o truque padrão que eu quero relembrar vocês é que a gente vai resolver não a integral mas a integral ao quadrado essa integral ao quadrado ela vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito em dx é elevado a menos x quadrado vezes integral de menos infinito a mais infinito dx é elevado a menos x quadrado então isso daqui são como somas né só que eu quero agrupar tudo numa soma só então eu vou ter termos cruzados então se eu tenho termos cruzados numa soma eu não posso tratar essa soma como soma sobre x apenas então eu tenho que mudar esse índice mudo aqui esse x então eu vou introduzir uma variável y essa aqui vai ser integral de menos infinito a mais infinito dx é elevado a menos x quadrado vezes integral de menos infinito a mais infinito dy e agora sim eu posso juntar essas duas coisas numa integral só então isso vai ser uma integral de menos infinito a mais infinito da integral de menos infinito a mais infinito dx dy e elevado a menos x quadrado vezes e elevado a menos y quadrado então isso é muito importante gente esse é um erro muito comum eu vejo isso o tempo inteiro e é um erro inadmissível quando vocês tem dois somatórios ou duas integrais ou um somatório ao quadrado ou uma integral ao quadrado sempre 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 mudem o índice de soma de uma delas coloquem índices de somas diferentes o nome disso é índice mudo vocês tem que mudar o índice mudo eu vejo esse erro direto e é um erro que é um erro muito muito iniciante assim a gente não pode mais cometer esse erro tá então se alguém tem dúvida nisso por favor pergunte pra gente não ter problema com isso nunca mais então ok é então isso daqui vai ser uma integral dupla de menos infinito a mais infinito dx dy de e elevado a menos x quadrado mais y quadrado então só juntei essas exponenciagens aqui então o truque é que agora eu tô resolvendo a integral i linha ao quadrado não tô resolvendo mais a integral i e essa integral i linha ao quadrado ela é uma integral dupla de superfície então eu posso introduzir coordenadas coordenadas polares que no fundo é uma substituição de variável então eu tenho dx dy um elemento de área em coordenadas polares esse elemento de área é r d r do teto lembrando que o elemento de área ele é um elemento em dx dy ele é invariante sobre rotação isso daqui vem do fato de que eu tenho teta eu tenho r então eu faço um r d teta isso me dá um arcozinho aqui vezes um dr isso aqui isso aqui é dr isso aqui vai ser r d teto então multiplicando essas duas eu tenho esse elementozinho de área aqui r d r d teto além disso eu também posso fazer a substituição de que x quadrado mais y quadrado é igual a r ao quadrado e aqui os limites são sobre todo o plano então estou integrando essa função sobre a área toda do plano então eu tenho que integrar em dr d teta então o d teta vai ser de de zero a dois pi então a volta completa e o dr vai ser de zero até infinito então minha integral i linha ao quadrado fica escrita como integral de zero até infinito integral de zero até dois pi r dr d teta que é o elemento de área vezes e elevado a menos r ao quadrado então eu posso separar isso em duas integrais porque olha só isso não depende de teta e isso não depende de teta então isso daqui é igual a uma integral de zero a dois pi de teta vezes uma integral de zero a infinito r dr e elevado a menos r2 essa integral primeira aqui dá dois pi e aqui eu tenho uma integral de zero a infinito de r e elevado a menos r2 vezes dr e a vantagem é que agora eu tenho aqui r2 mas eu tenho r então eu posso usar a substituição de variáveis então eu vou deixar vocês fazerem essa integral mas a resposta dela vai dar é só você chamar r2 de u o du vai ser proporcional ao r vezes dr então isso vai ser exponencial de menos u integrado em du com o fator dois provavelmente provavelmente não tem com certeza e os limites substituídos apropriadamente isso aqui vai dar e elevado a menos r2 sobre 2 avaliado de zero até infinito com sinal menos na frente então isso aqui vai dar dois pi esse termo infinito vai dar zero porque isso é exponencial de menos infinito ao quadrado que é um número infinitamente próximo de zero menos com menos vai dar mais então aqui vai ser dois pi elevado a zero dá um dividido por dois igual a pi então i linha ao quadrado igual a pi lembrando que o i era igual a um sobre raiz de a vezes o i linha se a gente for olhar lá em cima a integral original que a gente queria o i era um sobre raiz de a vezes o i linha então com isso a gente tem a gente tem a conclusão de que a nossa integral ela é igual a i sobre a então deixa eu escrever a fórmula no final das contas né então essa é uma integral que a gente vai usar o semestre inteiro integral de menos infinito até mais infinito em dx elevado a menos a x mais b ao quadrado é igual a raiz de b sobre a então essa é uma fórmula extremamente importante importante a gente vai usar é extremamente importante que vocês generalizem essa fórmula para a seguinte forma que eu vou escrever agora a gente vai usar direto também no semestre inteiro né essa integral é uma integral famosa integral gaussiana ela dá a normalização da distribuição de probabilidade gaussiana então eu vou dar para exercício para vocês mostrarem o seguinte então o exercício é provar a seguinte integral integral de menos infinito até mais infinito e elevado a menos a x quadrado mais b x mais c isso daqui é igual a pi sobre a e elevado a b ao quadrado sobre 4a mais c então provem essa integral aqui por favor é um exercício muito importante vocês tem que fazer fica aí um exercício então equipados com essa integral a gente pode agora calcular a transformada de Fourier da gaussiana então vamos calcular a transformada de Fourier da gaussiana tá na nossa revisãozinha de transformada de Fourier então qual é a transformada de Fourier da gaussiana ela vai ser uma função f de k às vezes as pessoas denotam assim ó f t transformada de Fourier de f de x f t vem de Fourier transform né em inglês então isso daqui vai ser dado por 1 sobre raiz de 2pi integral de menos infinito até mais infinito f de x e elevado a mais infinito e elevado a menos alfa x quadrado mais i k vezes x integral então essa integral ela é exatamente da forma que a gente está estudando pra essa forma aqui que eu pedi pra vocês mostrarem ela tem um coeficiente a vezes x quadrado um coeficiente b vezes x e o c igual a zero então aqui se a gente for olhar a gente tem a vezes x quadrado mais um b que é i vezes k vezes x então a gente tem que aplicar essa expressão aqui pro nosso caso agora então quanto que vai dar vai dar 1 sobre raiz de 2pi aqui a gente vai ter i sobre a raiz o a pra gente é alfa agora raiz de pi sobre alfa porque aqui aparece raiz de pi sobre a e aí a gente vai ter exponencial de b ao quadrado sobre 4a vai ser exponencial de i vezes k ao quadrado sobre 4a apliquei aquela expressão não fiz nada só transformei do lado esquerdo pro lado direito da ponta então isso aqui vai ser 1 sobre 2alfa raiz quadrada exponencial i ao quadrado dá menos 1 então que vai ser menos k ao quadrado sobre 4alfa e essa é a transformada de Fourier da gaussiana agora reparem o seguinte vou resumir os resultados aqui aqui a gente tem f de x era e elevado a menos alfa x quadrado e aqui a gente tem f de k vai ser igual 1 sobre raiz de 2alfa e elevado a menos k ao quadrado sobre 4alfa essa função é da forma gaussiana e a transformada de Fourier dela também é da forma gaussiana porque é da forma e elevada a menos k ao quadrado dividido por uma constante só que a diferença é que se a gente fizer o gráfico dessa função aqui ele vai parecer com isso então é uma função que decresce exponencialmente para zero e essa largura aqui da função que é chamada a variância dessa distribuição ela é função de alfa aqui no espaço recíproco isso daqui é x isso daqui é fx no espaço de Fourier a gente vai estar o f de k em função desse número de onda k e a gente vai ter uma função que vai com uma largura que é dada por um sobre alfa perdão aqui a largura é alfa menos um aqui a largura vai ser proporcional ao alfa tudo bem gente em outras palavras a transformada de Fourier de uma gaussiana é uma gaussiana mas se eu tenho no espaço no espaço de posição x a gaussiana ela é magra no espaço de momento a gaussiana é gorda e vice-versa se eu tenho no espaço de posição uma gaussiana gorda a largura da distribuição no espaço recíproco vai ser magra isso vem do fato de que o valor da função a função ela é 1 sobre e f de x e igual a 1 sobre e quando x for igual a alfa quando x igual a raiz de alfa e aqui a f de k 1 sobre e quando k for igual a perdão aqui é 1 sobre raiz de alfa e aqui quando k for igual a raiz de alfa então a gente define a largura da distribuição uma forma de definir a largura é quando a função cai para um valor que é 1 sobre e do valor original em algum lugar aqui no meio quando ela cai para 1 sobre e do valor original e aí essa largura define a largura dessa curva gaussiana a largura da função e da transformação de Fourier estão relacionadas uma com o inverso da outra tem essa dualidade aí então isso é um pouco de matemática de análise de Fourier que a gente vai precisar ao longo do semestre que eu queria revisar para vocês eu tenho mais dois exemplos aqui que eu acho que eu vou passar como um exercício para vocês fazerem vocês treinarem em casa e aí na próxima aula a gente pode tirar dúvida tá bom então os exercícios são o seguinte eu vou passar agora lista de exercícios quer dizer lista só alguns problemas para vocês resolver então primeiro calcule a transformada de Fourier das seguintes funções então o primeiro exemplo em função que eu quero que vocês calculem a transformada de Fourier é f de x igual a 1 se módulo de x for menor ou igual a e 0 se módulo de x for maior que a e essa função a esse número a é um número a que zero então isso é uma função caixa então está aqui x está aqui f de x então vou ter os limites a e menos a então entre a e menos a essa função é dada por essa função constante e daqui para cá ela é zero então uma função degrau uma função caixa positivo segundo exemplo que eu gostaria que vocês calculassem é a transformada de Fourier inversa dessa função aqui f de k vai ser i sobre 2 raiz é elevado a menos módulo de k vezes a então o gráfico dessa função é uma coisa simétrica em relação ao eixo do zero então esse é o espectro de Fourier da função ele vai ser uma exponencial decrescente para k positivo para k negativo ela é uma exponencial que decai para lá e ela tem um bico aqui no meio então calcule a transformada de Fourier inversa dessa transformada dessa função que está definida por essa por essa forma ok deixa eu ver se tem mais algum exemplo bom não acho que é isso e aí na próxima vez eu quero eu quero saber de vocês o que vocês acham né é porque que a transformada de Fourier é útil a gente vai ver porque ela é útil ao longo de semestre mas ela é útil para um monte de coisas por exemplo resolver equações diferenciais enfim tem muitas utilidades é análise de Fourier tá bom então alguma dúvida gente eu queria abrir para dúvidas agora eu falei tudo que eu tinha para falar hoje deixa eu parar de gravar